Senhor, não foi fácil te encontrar aqui Minha filha está quase morrendo lá em casa Me falaram que o Senhor pode curar Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus Cura a minha família, traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua Filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema Filho, eu tô indo lá Pra mim não existe dilema A promessa não morreu, a herança está de pé Não perca tua fé Talita cume, levanta, menina Talita cume, levanta, tem vida Tem vida Tem vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura a minha família, traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura a minha família, traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua Passa lá em casa, Jesus Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Passa lá em casa Pode fazer morada Passa lá em casa Mora em minha casa Mora em minha casa